Não pode falar de educação sexual para a escola, mas estuprar pode, né? Estuprar pode, porque está acontecendo. Você tem que tratar desse conteúdo nas escolas. A criança, mas de um jeito adequado para a criança. Ninguém vai ensinar a criança a fazer sexo na escola. Não é isso. Mas você pode até ensinar um adolescente que ele tem que usar as coisas que tem que usar, ter cuidado com as doenças. Mas uma criança, você vai ter que ensinar, por exemplo, tem até, isso já está sedimentado na pedagogia, né? Onde pode pôr a mão, onde não pode pôr a mão, identificar. Porque, para poder até se defender. Assim, olha, vou te dar um dado que é assustador. Em 2021, tem um livro que todo mundo devia ter acesso, assim, pelo menos quem milita nas áreas, né? Chamando Áreo Nacional de Segurança Pública. São estatísticas, assim, básicas. Em 2021, 45 mil estupros aconteceram no Brasil. E ela não pode falar de educação sexual para a escola. Mas estuprar pode, né? Estuprar pode, porque está acontecendo. E aí, tem um livro que 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 tem um Obrigado.